Olá, na primeira aula sobre planejamento inicial do casamento, eu citei para vocês a inclusão da nossa planilha de custos, a nossa planilha de contratações como material complementar. É uma planilha muito simples, muito fácil de trabalhar, que eu disponibilizo também para os meus noivos do cerimonial. Nesta aula, eu vou mostrar para vocês como eu elaborei essa planilha e como eu sugiro que você trabalhe nela. Você vai adaptar a planilha de acordo com o seu planejamento. É importante saber o meu pensamento para, então, você conduzir a sua dinâmica dentro da planilha. Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão colocar o nome de vocês, a data do casamento, aqui o número de convidados. Essa definição você vai fazer no início do seu evento, mesmo que ela aumente. O estilo do seu casamento. Então, se você vai ter um casamento clássico, ou clássico, corrúdico, ou borro chique, enfim. Já coloque aqui o estilo, para que você trabalhe esse estilo sempre com seus fornecedores. E o tempo de antecedência ao casamento que você está desenvolvendo essa planilha. Eu coloquei aqui 12 meses, porque foi o exemplo da nossa aula. Então, gente, nessa primeira coluna, eu listo aqui todos os serviços do evento. Então, você vai olhar com calma essa planilha depois. Vai passar uma por uma, tá? limpeza, motorista, forminha, bebida, decoração. Aqui, o período de contratação. No exemplo, eu coloquei os meses de antecedência de acordo com a orientação da nossa aula. Mas eu sugiro que você coloque o mês em que você vai olhar cada serviço. Ah, vai ser janeiro e fevereiro? Vai ser março e abril? Enfim, escolha o mês em que você vai procurar aquele serviço, ou sai contratar, e coloque aqui no período de contratação. Nessa coluna aqui, você vai colocar a sua estimativa de custo. Quanto você acha que vai gastar com convite de papelaria, por exemplo? qual que é a sua estimativa. Se você tem dúvida em relação ao estimativo ou não tem noção, faça-se um orçamento inicial, geral, para que você monte uma planilha mais orientada. Aqui eu coloco as observações que você vai ter de acordo com o seu planejamento. Aqui o nome do fornecedor, tá? E aqui nessa planilha, ao lado, você vai ter os valores. E você colocando a setinha ao lado, você vai ver que eu tenho vários meses aqui. Eu coloquei aqui um ano, um ano e pouco. Por quê? Você vai ter parcelas de cada serviço. Então, se você coloca aqui o valor da parcela, você vai saber que em agosto você pode ter parcela de cerimonial e de fotografia, por exemplo. Você vai ter a noção de quanto que você vai gastar por mês. Antes de fechar cada serviço, antes de sair de casa para acertar um contrato, eu sugiro que sempre olhe essa planilha para que você não faça parcelas muito altas em um mês e parcelas zeradas ou menores em outro mês. Para que você mescle essas parcelas. Lembrando sempre que eu não sugiro que você pague os serviços à vista. Eu acho que é sempre interessante dar uma entrada e pagar parcelado ou pagar o restante na época do evento. E articular também essa contratação dos fornecedores de acordo com o seu planejamento financeiro, tá? No final aqui da planilha, a gente tem, você está vendo aqui todos os serviços, a gente tem o custo total, que você vai colocar aqui, vai ficar aqui no geral, no total, e o custo por pessoa, tá? Que você vai dividir pelo número de convidados. Essa informação é muito importante. Saber quanto que cada convidado custa é importante para que você tenha uma noção estratégica do seu evento. Bom, gente, eu dei uma passada nessa planilha. Ela está disponibilizada no material complementar. Baixe, brinque com ela, veja como ela vai funcionar para você e utilize. Eu tenho certeza que ela vai facilitar em muito o planejamento de vocês, o trabalho inicial e durante também toda a organização do casamento. Um beijo e até o próximo passo.